Frase do dia, programa Piracicaba agora! A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio você tem que se manter em movimento. Tá aí algo que eu faço, hein gente? Aliás, tanto andar de bicicleta como se manter em movimento, as duas coisas. A vida merece isso. Você tem que estar em movimento, tem que estar sempre produzindo, pensando em coisas boas. Repare bem, quando eu falo produzir, é produzir no sentido de criar. Nós somos abençoados por Deus, porque temos um dom divino, que é da criação. O nosso Criador permitiu que nós tivéssemos essa oportunidade aqui, presente, em carne, de criar. A criação é magnífica. Você se manter em movimento é pensar sempre que você pode criar algo. Criar algo, artesanal, criar algo com as suas mãos. Criar algo como educar os seus filhos, criar algo como pintar um quadro, construir uma casa. O Milton estava aqui agora há pouco. Isso é criar. Nós temos esse dom divino de criar. E se manter em movimento é você sempre querer criar. Sempre pensar em algo. Já praticou isso? Muito! É tão gostoso o prazer que dá de você ver algo que você criou, né? E de todos os conscientes possíveis. De tudo! Às vezes você cria no seu jardim aquela rosa linda que nasceu e deu a imagem para todos nós contemplarmos, não é? Às vezes você cria a possibilidade de tirar um sorriso de uma pessoa. Cria a possibilidade de dar um bem-estar a uma pessoa com palavras que vão acalentar o coração dessa pessoa que tanto precisa. Às vezes você cria a possibilidade de falar um bom dia com uma pessoa que passa que você nunca viu. E essa pessoa vai pensar nesse bom dia durante todo o dia. Nós temos o dom de criar. Criar coisas boas, coisas importantes, criar coisas significativas. Então, exerça esse dom. Criar, mantém-se em movimento. Frase do dia, programa Piracicaba agora.